Fui e vortei e você nem me viu, rapidinho Aí ó Estou na hora de cortar esse matagal que estava aí Ai ai Tomara que não seja nada muito caro, pelo amor de Deus É isso aí que tem de moto pegar ousada, né Até que a minha ainda estava com baixa quilometragem Estou sendo o segundo dono dela Tenho todos os papéis da revisão em casa, que foi feito na Kawasaki E é isso aí, velho Moto de alta cilindrada Uma hora é pneu Aí vem uma pinça de freio Aí troca de óleo Aí vem o filtro Aí vem você com um acessorinho Aí vem você que tem que gastar com Um equipamento de proteção Aí você tem o seu carro Você tem a sua família Você tem a sua namorada Não é fácil não, velho Outro radarzinho 70 por hora Estou andando com a flauta Está muito absurdo sem a flauta Aqui é perigoso Só embocar aqui Ó, tá vendo? Ficar esperto Ficar esperto e de boa Porque dá tempo de você frear Fazer alguma coisa Desviar Parecendo igual um louquinho aí A única coisa que dá pra você fazer É chorar depois A única coisa que dá para você Aqui morreu um cara Aqui ó Ano passado Nesse poste aqui ó Não se sabe o que aconteceu Era mais red Azul Aquela azul mais escura Sabe se estava correndo Perdeu o controle Se fecharam ele E aí E aí Buraco Olha o tamanho da pedra Olha lá, velho Você viu o cara da Honda Abyss? Essas coisas que eu fico louco, velho Não é nem as coisas que acontecem comigo É as coisas que os outros fazem pra acontecer com eles mesmo Era só o cara ter esperado atrás do carro aqui, ó E entrado A pressa dele é tão grande que ele nem se importou com a vida dele Ali tem uns carros da hora, hein, ó Estamos chegando, já é do outro lado ali, ó Olha o buraco na curva, ó Aqui também era mó perigoso Fizeram isso aqui há pouco tempo, ó Se você tava aqui, o cara vinha de frente com você aqui Por causa que a curva retorna aí A tinta, cuidado Vamos desligar por aqui, estamos chegando lá Salve, salve, é nóis Vamos desligar por aqui, ó Vamos desligar por aqui, ó Vamos desligar por aqui, ó